Você já sabe que a ligação do pré-pago CTBC custa só 20 centavos. Só 20 centavos pra falar ilimitado com o celular de qualquer operador. Você fala, fala, conversa muito com quem você quiser e paga só 20 centavos a chamada. Não minuto não, hein? É a chamada. É a ligação mais barata do Brasil e pra celular de qualquer operadora. Pode comparar. Você não precisa mais de vários chips. Vem pra CTBC. Vem pra CTBC.